E aí galera, tudo bem, é isso aqui, valeu Pana Mano, hoje eu vou ensinar vocês A como conseguir jogar Esse joguinho aí, ó, na tela de vocês Esse joguinho aqui, esse joguinho, esse joguinho Mas Pana, como é que eu vou jogar esse jogo? Você não está no inicial, Pana Bem galera, o processo se inicia Aqui Bom, eu vou falar logo aqui, você baixa o jogo Baixa os dados Pronto, o jogo não vai iniciar Você não vai conseguir criar seu personagem Pana, Pana, então como é que eu vou jogar, Pana Calma galera, você primeiro Tira seu chip, tá vendo ali em cima, já tirei O meu, e tal Deixa eu só botar o celular pra carregar, galera Vai que dá um tilt aí no meio da Da Gravação E o celular desliga Vamos garantir aqui, pelo menos, aqui um videozinho Pra você Não, sai daqui Vamos lá Primeiro você baixou os dados Vem aqui no S-File Pro, mano S-File Explore, quer dizer Vem aqui Aí passa Você joga aqui no lado Aí vem no Android Data Você procura a data do AXE 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 Sempre parece que eu falo E Sempre parece que eu falo E Z Só que é E AXE Bota o 9, qualquer número, mano Qualquer número que você quiser ir Pô, sumiu ali um íconezinho Você vem aqui Você vem aqui Vem Informações Tem que tá com o chip Sem o chip, galera Senão não funciona Não sei porquê, mas não funciona Vem pros dados Vem pro cachê Pronto Essa parte aqui Aí você vem aqui Procura de novo Nexon Pá Renomeia E bota de novo AXE AXE Só tira o 9 Aí vai voltar com o IN e com o NN Você vem Pá Vem aqui no Ola Rola, Ola Tanto faz, galera Bota aí da Coreia Como eu já fiz Eu testei, galera Primeiro eu testo Pra ver se vai funcionar Pra depois fazer um vídeo pra vocês Eu não faço um vídeo Falando que vai funcionar Antes de testar Vem aqui Abre Com o Ola Lembrando Precisa tá sem o chip, mano Como o meu chip O meu celular É com aquele Aquele Coisinha Como é que é? É Aquela gavetinha Então é rapidinho Deixa eu só abaixar o volume É rapidinho Pra tirar o chip E botar de volta Já não sei onde celular de vocês aí Se precisa pra tirar a bateria e tal Mas precisa tá sem o chip Pra funcionar Vamos lá Ele quer conectar aqui na minha conta do Google Vou conectar aqui Eu tenho três contas aí Porque Porque uma tem grande E a outra não tem A outra eu uso pra ver Jogos da Coreia De outros países Aí você Vem aqui Google Facebook Tanto faz Aqui Eu vou botar com o Facebook mesmo Mesmo Quer dizer Vai carregar Vamos lá Vamos esperar aqui Carregar Carregando Como eu já testei isso Ele não vai aparecer Pra mim aceitar Os termos Mas você aperta aqui Aperta No redor Depois no botão azul No segundo botão azul Aí vai aparecer aqui Falando do jogo Pá Tal Esperar aqui Carregar Galera Vai falar Eita AXE Blá 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 14 e tal Sei lá o que Blá 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 Ele vai checar a data Vai falar que tá completa Porque você Já tem baixado É só pra você Não ficar apagando E ter que baixar de novo De novo De novo Entendeu Esperar aqui Carregar Carregou Alliance vs Empire Um jogo muito massa Eu não sei Se ele Está mais otimizado Do que A outra beta Como essa conta Que eu já abri Eu não sei Se vai funcionar Porque eu fiz Com algo do Google E foi Eu tava criando o personagem Vamos ver aqui Se você já tem uma conta Como eu já Eu tinha feito uma conta Antes de testar Vamos ver Se não funcionar Eu faço o processo De novo Pra vocês Foi Se não funcionar Era só você fazer O processo de novo E E Abrir de novo Tá ligado Botar com coisa Porque as vezes O rol Ele não pega As vezes ele não pega Então é só você fazer De novo Que vai funcionar Aí pá Eu vi isso no Facebook Galera Aí tô ensinando aqui Pra vocês Mostrando Como é que é Pra quem não entendeu Muito bem Não sabe como é que fazer Que aí fica mais fácil Eu Da outra beta Eu era Do Empire Lá do vermelho Eu era uma assassina Que é essa Última aqui Deixa eu mostrar ela pra vocês O gráfico do jogo Tá muito bonito Muito bonito mesmo Olha aí E não tá Lagando Incrível Tô gravando Antes ele tava Muito Tava muito lagado Eu não conseguia fazer Nada de Tem essa arqueira Aqui A roupa dela É bem massa Olha As roupas dela O arco Muito massa Tem aqui O Berserker Cara aí Bolado Tem gente que gosta Eu não curto muito Vou ficar mais de longe Lá Porrando A roupa aí Também dele Quiserem ver Mostrar pra vocês Ó Essa roupa aqui É massa Olha essa aqui também A minha personagem Era essa aqui Ela usa uma espada Bem massa Também A roupa dela Cara Muito massa Mesmo Eu dessa vez Galera Eu vou criar Uma maga Eu quero jogar De mago De maga Quer dizer Eu gosto De mago A roupinha dela Também É muito massa Eu vou ficar Com essa roupa Aqui Eu gostei Dessa aqui Aí aqui Você apertando Que você pode mostrar Mostrar a habilidade Gostei Muito Dessa habilidade Muito massa Bem Vamos lá Deixa eu botar a roupa De volta aqui Aí aqui você pode Customizar um pouquinho Da sua Personagem Eu gostei Demais Desse cabelo Preso aqui E dessa cor Aí ele fala Pra botar O nome do personagem Então vamos botar Aqui o nome do personagem Deixa eu botar aqui Panda Vem carregando Eu vou pular Isso aqui Pula Não tinha ido Bem galera Como falaram Lá no facebook Me mostraram No grupo Do primeiro Do MMORPG Que eu estou E depois Eles traduziram No facebook Eles que mandaram Tudo em inglês Depois traduziram Lá E botaram no facebook Que era o seguinte Você cria sua conta Joga pelo menos Um minuto Pelo menos um minuto Você tem que jogar Pelo menos um minuto Eu acho que o jogo Não sei se está travando Um pouquinho Está travando um pouquinho Mas acho que é porque Eu estou gravando Mas antes galera Eu não estou conseguindo Nem jogar direito Você tem que jogar Pelo menos um minuto Aí depois você Depois que você jogar Um minuto É só você Desligar o celular Ligar de novo Aí você bota o chip Liga de novo E não vai precisar De VPN Nem nada Vem Ele está falando Umas coisas aqui Vamos lá Vou jogar pelo menos Um minuto Aqui para mostrar Para vocês Ó Ó o dashzinho Gostei Vocês podem ver O jogo não está travando Eita 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 Mandaram a mensagem Aqui e travou tudo Deixa eu bora galera Ó o jogo não está travando Galera Está até que rodando Maneiro Como eu estou gravando Eu acho que está travando Um pouquinho Por causa do gravador Mas eu acho que Se eu parar de gravar Aqui ele vai rodar Liso 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 Mano Está aqui a primeira missão Eu vou jogar Pelo menos um minuto Aqui E vou reiniciar o celular De ligar E ligar de novo Para 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 mim não precisar de VPN Para jogar o jogo Vocês podem ver Aqui tem um botão automático Que ele vai fazer O bagulho automático Tem gente que não gosta Eu não gosto Eu gosto de Só pelo menos Levar minha missão Levar até onde é minha missão E eu fazer ela Mas como ele falou Para mim botar no automático Eu vou deixar aqui Pelo menos é um minuto Que eu quero ficar aqui Eu gostei da maga Mano Ela tem bastante habilidade Tem linha 2 7 16 10 20 30 E tem uma ali Que não tem nível Está travando um pouco O gráfico do jogo É muito bonito Então ele requer Um pouco de memória RAM E é meio difícil Gravar aqui Porque foi com um jogo Desse aqui Com Com Um pouquinho Um pouquinho de memória RAM Que o Que a Motorola botou Mano Então vamos lá Vamos deixar aqui Você pode ver os efeitos O efeito do jogo Está muito bonito também Eu estou notando Que o desempenho Está bem melhor Do que antes Aí tem esse dash Aí quando você Corre muito Fica um tempinho Correndo Ele dá esse dash Já é do personagem Todo personagem Tem isso A outra Como ela no Era maga Ela dava um dash Bem mais rápido E corria Gostei Mano Vamos lá Vamos abrir Um experimento Tem uma parada Aqui para abrir Aqui você pode Comprar Não tem nada Para comprar É aqui Eu acho Aqui Acho que aqui Pega tudo É Pega tudo Aqui Como eu criei No lado Que estava necessitando Eu tive Um Acho que eu ganhei Um baú E 20 mil Ou 50 mil De ouro É aqui Bem aqui Olha lá Eu já peguei Tudo Está na mochila Vamos abrir Aqui a mochila E galera Travou Travou Ferrou Ferrou Aí foi Está aqui Vamos abrir Aqui Vamos ver O que a gente Vai ganhar Ganhei uma roupa Vamos equipar ela Roupa É bonito Acho que Esse aqui É outra roupa Aí É parte da mão Ali Galera Muda tudo Galera Muda Tudo Qualquer coisa Eita Acho que é por causa Que está fazendo a missão Qualquer coisinha Que você bota Na personagem Vai mudar Ele está carregando Aqui Galera Vamos pular Isso aqui Deixa eu só Tirar aqui O modo automático Senão vai ficar Fazendo missão Para Parou Chega Olha Que quase Opaip Ah não Opaip sim Opaip Nível 2 Sai daqui Deixa eu andar O jogo não quer Ah Desbloqueei Habilidade O Deixa eu Jogar Não Quero fazer agora Não Não Estou me prendendo Ali Vamos lá Vamos equipar Aqui as coisas Eu ganhei isso aqui Nossa Que negócio Forte Olha lá Já mudou Viu Muda tudo Galera Olha o que eu gosto Desse jogo Aqui Ele muda Tudo Muda Tudo Esse aqui Eu ganhei Um colar roxo Mano Que top Olha aí Foi bom Gostei Ganhei Essa parada Que eu não sei Para que é Vou abrir os dois Ganhei ali Uns elixir Para roupa Não sei Como é que faz Tá aí Minha personagem Se quiser ver Minha personagem O que é isso Não sei Que aquilo ali E mudo Das outras pessoas Também Tá galera Se a outra pessoa Botar outra roupa Ela vai ficar Meio que Meio que dourada Assim Mudando de roupa E depois vai carregar Para você Tá aí As outras personagens Outras magas Ali ó A roupa delas Bem Eu acho que Eu já tenho Um minuto De jogo É só isso Que eu precisava Tá travando Um pouco Mas Não dá Para gravar E jogar Por isso Que eu Eu não vou trazer Vídeo desse jogo Porque a gente Tá esperando O Taishipanda Todo mundo Quer o Taishipanda Ela mudou Viu Ela mudou Coisa Fica meio dourado E depois aparece Viu É muito massa Esse jogo É muito top Bem Quem aí quiser Eu tô no lado Acho que é um Empire Se eu me lembro bem Um azul Lado azul Tô no lado azul Quem quiser Jogar comigo É só me adicionar Aí Panda Eu não sei se tem limite Que nem no Taishipanda Que ele tinha um limite Para você Ter amigos Era só uma quantidade Certa de amigos E depois não podia Ter mais Como ele tinha atingido Eu não podia aceitar A galera Ah tem o Esprime aqui Diário Também Tem aqui também O jogo é top Galera Espero que ele lance Para cá Para o nosso lado Que só não fique Lá na Coreia Bem galera Eu Vou Acho que isso aqui Eu posso pegar A grade É Isso aqui era a grade Por isso que estava ali O negócio aceso Eu vou Vou testar Aqui Eu vou desligar o celular Vou ligar de novo Vou tentar Entrar no jogo Sem precisar de VPN Sem a VPN ligada Para ver se vai Realmente Funcionar Se não funcionar Eu mesmo Vem no finalzinho Do Do vídeo Do aquela editada Ali Vem no finalzinho Do vídeo Galera Não funcionou Precisa de VPN Para jogar Se funcionar Normalmente Eu falo Galera Está funcionando Não precisa de VPN Você pode fazer o processo E jogar de boa Liga Daqui a pouco Eu volto Com o resultado Se é verdade Ou não Já volto E aí Galera Eu voltei Vamos ver Iniciei o celular Está aqui Como vocês podem ver Botei o chip de volta Está ali da Vivo Ó Até o jogo Ih Galera Ó Vamos embora Que hoje o dia Tá bom Hoje o dia Tá bom Vamos lá Vamos lá Esperar aqui Entrar no jogo Estou sem VPN Como vocês podem ver Ô Cacete Estou sem VPN Como vocês podem ver Estou entrando aqui no jogo Reiniciei o celular Botei o meu chip de volta Fiz aquele processo Como ensinei a vocês Por enquanto Está tudo de boa Já parece Ô Ih galera Verdade Ih galera Ih galera Aí ó Pode confiar galera Processo aí ó 100% Letivo aí ó 100% verídico O Panda O Panda Aprovou Aquele método Pode seguir Que você vai poder jogar De boa Só aí com o seu Celular focando No jogo E aí rodando Liso 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 Mano Como vocês podem ver aqui Estou sem VPN Tá aí Sem VPN Fiz aquele processo Opa Fiz aquele processo Funcionou Pode vir mano Pode vir Vem no jogo Que o Pandia Vai estar esperando vocês aí Claro Quem quiser jogar Mano Quem não quiser jogar Quem quiser jogar Só o Tenshi Eu vou gravar o Tenshi Quando ele lançar Naquele vídeo ali Que eu fiz pra vocês Falando pra ir lá E comentar mano Vamos lá mano Vamos comentar lá Que a gente quer o jogo aqui A gente quer jogar o jogo A gente gostou do jogo E vamos mostrar pra eles Que a força aqui Do Brasil É grande mano Falou Até o próximo vídeo